Álvaro, hoje nós temos um convidado todo especial que vai passar um recado importante para você, cliente Upshop, não é? Isso mesmo, a gente está aqui com o Edinho Negão, comunicador e radialista, que é um dos parceiros da escola e vai estar passando um recado bem legal para você aí de casa. Manda qual recado? Então, gente, 162 anos de Joinville, sábado, dia 9 de março, a escola vai estar fazendo um evento super bacana durante a semana de aniversário da cidade, que é a campanha Cidade Limpa. Vamos estar aí pelas ruas de Joinville, distribuindo aquelas sacolinhas para dentro dos automóveis e aquelas sacolas também para você que vai no supermercado e não precisa usar aquela sacola plástica, e aí fica bem mais fácil você cuidar da sua cidade e da natureza. 162 anos de Joinville, com essa participação linda, maravilhosa, da escola Bridge in America. A gente vai se encontrar pelas ruas, com certeza. É isso aí, agora mais um recadinho, é fácil estudar aqui, tem promoção especial, tem desconto para cliente Upshop. Na semana do aniversário de Joinville, as pessoas que tiverem interesse vão ter 64% de desconto para estar fazendo um evento com a gente. Pode estar procurando. É isso aí, ele já convidou, vem pra cá.